dentro da minha casa filha e você vai ceder e você sabe que você vai ser denunciada viu no 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 tipo a gente o nome dele o bife o bife o bife o bife abordo a gente porque estava tendo roubo de casa né aí acho que era a gente aí pergunta ele perguntou ele falou que eu tava lá no na deep esses dias falei que acompanhando você aí começou a falar que você ia perder a guarda da tua filha que não sei o que eu falei que eu vou pegar para mim a criança juro eu falei assim prefiro não opinar não estava você deixou a criança no frio de biquínias e você acredita neles queijinho eu quero saber se você acredita neles porque aquele advogado fila da puta ainda vou pegar ele vou fuzilar ele de bala eu acho que o bife tá do lado desse desse advogado claro esse advogado é homem homem compactou comigo ao que a gente tá compactando com ele agora negativo eu quero saber da verdade se você fez isso pra mim chega meu querido se você não acredita na minha palavra eu prefiro que você eu bato no meu peito que eu tenho eu bato no peito que você tem um orgulho que eu tenho na minha vida de ser mãe da pandora e esse advogado fila da puta tá tentando me queimar nem sei pra que pra ganhar um ai ridículo que vai te levar para o conselho tutelar ele que me leve ele que me leve que eu vou acabar com o ab dele ainda vou acabar com a vida dele eu vou acabar com tudo tá você olha tífano eu tô olha assim pra mim ó eu tô decepcionando você é no amor em relação à nossa filha decepção é você acreditar nas palavras daquele advogado em vez de acreditar em mim pra mim chega queijinho chega pra mim chega 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 pra mim chega ai mas eu vou matar esse advogado esse advogado ai minha mãe ele só tá me irritando que quando eu pegar ele nossa gente vocês se prepara que eu vou ficar uma hora com ele nossa eu vou ficar duas horas com ele vou ficar três eu vou ficar uma live inteira tortura nesse menino ai batata mais tortura é dark vai ser denunciado eu quero que ele me denuncie mas eu vou fazer dark com ele e já estejam avisados eu vou assim tipo no final do mês que aí eu sou banido e volto no outro mês uma nova mulher nossa gente esse advogado